A primeira audiência pública da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e à Pobreza Extrema reuniu nesta sexta-feira autoridades e sociedade civil com o objetivo de alinhar informações e soluções de combate à pobreza no Estado. O encontro marcou a necessidade de políticas públicas estruturais para superar as desigualdades sociais. É fundamental a interlocução entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo e também os movimentos sociais que hoje estão na ponta, nas favelas, nas periferias, construindo possibilidade de sobrevivência diante de uma pandemia, diante de uma crise humanitária e sanitária que desafia todos nós. A educação, a habitação, saneamento básico, acesso à água são fundamentais para que a gente garanta a integridade da nossa população mais precarizada. Segundo a jornalista e colunista de economia Flávia Oliveira, os números do Rio no acesso ao auxílio emergencial nos aproximam de alguns dos estados mais pobres do Brasil e mais de um terço da população se tornou dependente de algum auxílio. Ela chamou a atenção a esses dados e destacou que o combate à pobreza e à miséria envolve articulação de políticas sociais. Não é só sobre conceder 100 ou 150 ou 250 ou 600 reais para indivíduos ou famílias. É sobre manter crianças na escola e bem alimentadas. É sobre garantir o acesso à saúde pública, principalmente sob a ótica da prevenção. É sobre um plano de habitação de qualidade ou reurbanização das áreas de moradia precária. É sobre trabalho digno. A soma dessas condições de precariedade no mercado de trabalho, que não é só sobre desemprego. No ano passado, no Rio de Janeiro, no último trimestre, alcançava quase 2 milhões e meio de pessoas. Um ano antes era 1 milhão e 800. Os deputados Flávio Serafini e a enfermeira Regiane também destacaram a importância da consolidação de políticas públicas para atender à multiplicidade do combate à fome e à miséria, que vai além do auxílio à renda. O nosso desafio não é inventar a roda. O nosso desafio é consolidar políticas públicas que, de fato, sejam capazes de estruturar transformação na vida das pessoas no enfrentamento da pobreza. A gente tem um sistema único de assistência social que tem que ser fortalecido. Nós temos um papel dos municípios na atuação dos territórios. Nós temos um sistema único de saúde que atua também sobre diversas dimensões, onde a questão da saúde e a questão da pobreza se encontram de forma, muitas vezes, dramática, como na saúde mental, a área que eu atuo, de forma bastante intensa. Então, acho que a gente olhar para essas políticas públicas de forma mais cuidadosa é muito importante. Quem tem fome e tem pressa, óbvio, e aí é importante o restaurante popular, é importante medidas de auxílio emergencial, tudo isso é importante, porque quem tem fome não quer saber de onde vem. Mas as medidas estruturais, elas precisam ser feitas, precisa ter escola, precisa ter educação, precisa as pessoas chegarem a fazer numa universidade. Essas são medidas e que, para isso, precisa haver o investimento, o incentivo de quem está no governo. O secretário Bruno Dauaire informou que o governo do Estado tem traçado estratégias em relação à miséria e à fome, com programas voltados para essa questão, como a reabertura dos restaurantes populares. A gente sabe que é um momento de muita dificuldade para todos, mas a determinação do governo é que a gente entre firme no combate à fome, no combate à miséria. Uma pauta que até então era discutida, mas a gente sabe que hoje a necessidade da gente enfrentar esse momento de grave crise, a gente não precisa ir muito longe, as desigualdades estão nas esquinas, gritantes. A população hoje está passando fome e a gente precisa criar essa proteção social para esse cidadão. A assessoria fiscal da Alerj informou que, entre 2014 e 2020, o Estado perdeu 18% de emprego com carteira assinada e a queda na cidade do Rio é o dobro da cidade de São Paulo. Desde os anos 70, o Rio de Janeiro é a unidade da federação que menos cresce. A desigualdade no estado do Rio de Janeiro e na região metropolitana da cidade de Janeiro é absurda. Realmente é uma coisa que é um crime essa desigualdade e a gente precisa ter políticas permanentes e sistêmicas para estar enfrentando esses estados e coisas. O presidente da Rede Brasileira de Renda Básica concorda que o Rio é um estado que sofre com o mercado de trabalho há décadas. Para ele, o caminho é a estruturação da renda básica, que precisa constar como parte de um pacto social. Nós precisamos antecipar a proteção social e garantir que as pessoas tenham um direito de escolha como parte do nosso pacto social e esse direito de escolha, esse direito à segurança de renda vai se tornar um bem público, como é saúde, educação, segurança pública inclusive. Você pode não fazer uso do hospital público num determinado momento, mas você ter o hospital público, o sistema de saúde público à sua disposição, constitui um bem público e é assim que a gente compreende que passo a passo na direção da renda básica, nós através da contemplação de quem mais necessita, vamos construir um bem público que é a segurança de renda no país e certamente os governos municipais e estaduais têm um papel nesse sentido e o Rio de Janeiro tem toda a experiência necessária em seus municípios e mesmo no governo do estado para dar os passos necessários. A deputada Renata Souza também defendeu a consolidação de uma renda básica, além da união dos poderes e da sociedade civil para minimizar os problemas da desigualdade social. Vamos sim capacitar e estruturar inclusive a possibilidade do Rio de Janeiro ter uma renda básica, então conto muito com a ajuda de vocês. A gente já tem um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa nesse sentido, então quanto mais a gente capacitar esse debate, melhor. Todo mundo entende que essa é uma luta conjunta e a gente precisa articular poder público, o espaço legislativo como nós estamos fazendo aqui, o poder executivo, mas a sociedade civil que está nos territórios, que está nos locais, dando inclusive muitas das assistências que o poder público ignora ou se omite. Música 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 Música